Olá pessoal, preparem-se para uma história incrível. Um jogo raro do qual só existe uma cópia foi descoberto em um PS3 à venda no eBay. Esse PS3 pertenceu a um dos desenvolvedores do jogo e, para surpresa de muitos, tinha um protótipo do lendário TimeSplitters 4 instalado nele. Sim, você leu certo, o TimeSplitters 4 que foi cancelado para o PS3. Esse jogo é uma lenda para os fãs da franquia e agora temos uma nova chance de conhecê-lo. Os fãs estão se unindo para tentar trazer o jogo para a comunidade e finalmente jogá-lo. Vamos acompanhar essa história incrível e descobrir como essa descoberta pode mudar tudo para os fãs de TimeSplitters. TimeSplitters é uma franquia de jogos de tiro em primeira pessoa que começou no PlayStation 2 em 2000. A série é considerada uma continuação espiritual de outros jogos de sucesso, como GoldenEye, Zero Era o Sete e Perfect Dark, e foi desenvolvida pela Free Radical Design, que foi fundada por ex-membros da Rare. A premissa dos jogos TimeSplitters envolve uma raça alienígena chamada TimeSplitters, que viaja no tempo para interferir na história da humanidade. Os jogadores controlam diferentes personagens em vários períodos de tempo, lutando contra os TimeSplitters e seus planos maléficos. A franquia é conhecida por sua jogabilidade rápida e divertida, com muitos modos de jogo diferentes, incluindo um modo história, modos multiplayer, e até um editor de mapas para criar cenários personalizados. Após o lançamento do primeiro jogo, TimeSplitters 2 foi lançado em 2002, e TimeSplitters Future Perfect em 2005. No entanto, o TimeSplitters 4, que foi anunciado para a Playstation 3 em 2007, foi cancelado e nunca foi lançado. Mas agora, com a descoberta desse possível protótipo, parece que a esperança de ver o lendário TimeSplitters 4, que foi cancelado há anos, pode ter sido reacendida. Um usuário do Reddit compartilhou fotos de um ícone e imagens do jogo que ele encontrou em um console PS3 listado à venda no eBay. O vendedor afirmou que o console pertencia a alguém que trabalhou na Free Radical Design, a desenvolvedora do jogo, até novembro de 2008, pouco antes do estúdio fechar as portas. Após comprar o console, Flamesy Zebra 375 confirmou que o protótipo era real e jogável. Ele compartilhou mais fotos mostrando o jogo em ação, com um personagem empunhando uma arma distinta em um castelo sob uma chuva forte. Embora não haja informações oficiais sobre o destino do protótipo, essa descoberta é um momento histórico para os fãs da franquia TimeSplitters. A comunidade de fãs do Playstation 3 está empolgada com a possibilidade de obter esse protótipo do TimeSplitters 4. Os fãs do PS3 poderão finalmente experimentar o TimeSplitters 4, mesmo que a versão seja inacabada. Seria uma oportunidade única para reviver a franquia e desfrutar de um novo jogo exclusivo para o console. A comunidade está se unindo em torno desse objetivo. Em uma atualização emocionante, o usuário do Reddit, Flamesy Zebra 31775, já recebeu o PS3 e fez um backup dos arquivos do jogo. Isso significa que a build do protótipo do TimeSplitters 4 já está disponível e podemos esperar novidades em breve. Mesmo que se trate de um protótipo, as fotos já compartilhadas mostram que o jogo tem um visual incrível e parece muito promissor. Os fãs da franquia estão ansiosos para experimentar o TimeSplitters 4, mesmo que seja uma versão não finalizada. A comunidade está se unindo para tornar o jogo disponível para todos, e isso mostra o poder da colaboração e do amor pelos jogos. O usuário do Reddit, Flamesy Zebra 375, não apenas fez o backup dos arquivos do jogo, como também compartilhou uma videogameplay gravada do TimeSplitters 4. O vídeo foi publicado hoje e mostra que o jogo é visualmente impressionante, apesar de ser apenas um protótipo. Como os arquivos já foram disponibilizados na internet, é questão de tempo até que os fãs possam experimentar essa novidade no PS3. Mesmo que o jogo não esteja completo, a experiência de jogar o TimeSplitters 4 será inesquecível e emocionante para a comunidade. Este é um exemplo incrível do poder da colaboração e da paixão pelos jogos. Graças aos esforços de um fã dedicado e a comunidade que o apoiou, o TimeSplitters 4 pode finalmente ser experimentado pelos jogadores, oferecendo uma nova aventura nesta icônica franquia de jogos. E assim, uma nova esperança surge para os fãs de TimeSplitters. O que parecia perdido para sempre, pode ser trazido à luz graças à comunidade dedicada de jogadores e fãs da franquia. Se os esforços da comunidade forem bem-sucedidos, o TimeSplitters 4 pode finalmente ser jogado e apreciado pelos fãs. Essa história nos mostra a importância de preservar e valorizar o trabalho e a criatividade dos desenvolvedores de jogos. Às vezes, o que parece ter sido esquecido pode ser redescoberto e trazer alegria e emoção para muitas pessoas. Obrigado por acompanhar essa história incrível comigo. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau!